Olá, está entrando no ar a quarta edição do DM Notícia. Designer alemã faz sapatos com os restos mortais de corpos de animais. Em algumas de suas criações, ela usa cascos de cavalo e partes da pele. Alguns são feitos com cobras, pombos e outros animais. Suas produções são exclusivas e ela não esconde o entusiasmo. Em entrevista, declarou que quando usa sapatos de pombos de verdade, se sente como se estivesse voando. Um mar vermelho tomou as ruas de Londres neste sábado. Eram centenas de pessoas fantasiadas de Papai Noel. Centenas de pessoas saíram às ruas de Londres neste sábado vestidas de Papai Noel. A ideia era espalhar o espírito de Natal pela cidade. Muitos distribuíram presentes, outros queriam só se divertir. O evento acontece todo ano nessa época, em 44 países. Frio e a neve aliviaram um pouco a tensão da guerra da capital síria de Damasco. Mas as áreas rebeldes sofreram com a falta de eletricidade, comida e combustível. A neve caiu forte na capital síria de Damasco nesta sexta-feira. A cidade ficou coberta de branco e muitas escolas, lojas e estabelecimentos comerciais permaneceram fechados. Mas, apesar do frio, a mudança na paisagem acabou sendo um alívio para os moradores da capital. Pais e filhos foram para praças e parques brincar com a neve. As pessoas das áreas ocupadas por rebeldes não tiveram a mesma sorte e sofreram com a falta de eletricidade, comida e combustível. O frio e a neve também transformaram a Palestina. A cidade de Hebron ficou coberta de branco e os carros tiveram problemas para trafegar. As crianças, mais uma vez, ignoraram os transtornos e aproveitaram o dia para brincar com o gelo. Por volta das 7h15 desta segunda-feira, a Polícia Militar fechou a Radial Oeste, sentido centro, na altura do antigo Museu do Índio, na zona norte do Rio de Janeiro. O motivo é uma ação de reintegração de posse no local. No domingo, um grupo que ocupava o museu invadiu um prédio ao lado que estava em obras. Essa edição do DM Notícias fica por aqui. Até amanhã.